Avaliação do que foi essa vitória, começando os playoffs com a vitória em casa? É, na verdade foi bom o resultado, mas a gente sabe que não tá nada ganho. Então é, hoje esses 30 minutos de... ganhamos, mas amanhã é outro dia a gente precisa treinar, porque a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil lá no Rio. Jogo bem diferente, né, 15? Com um começo, dois sets bem espaçados, o terceiro set parecia que ia ser do mesmo jeito, Fluminense quase venceu no finalzinho, né? Qual foi a diferença do set final para os dois primeiros, na sua visão? É, tirando o mérito da equipe do Fluminense, acho que a gente diminuiu muito a concentração e aí acabou que aconteceu isso. Como é que a turma tá fisicamente? Lembro que na reta final da fase classificatória o Nicola dizia de dar uma dosada, contra São Caetano nem todo mundo jogou, teve aquele jogo forte contra o Praia que vocês venceram em três sets, mas parciais altas, como é que a turma tem sentido? E você também que tá vivendo um grande momento. Na verdade a equipe, a comissão técnica tem feito um trabalho muito bom, o Alexandre, os fisioterapeutas, pra gente se recuperar o máximo possível com a preparação física aqui na quadra, então tá tudo certo. Só avaliação sobre o jogo de hoje, não é uma vitória em três sets, dois primeiros sets bem espaçados, e aí nesse finalzinho o bicho pegou, né? Bom, pegou ali, mas eu não perdi a confiança, eu acho que o coletivo do nosso time hoje foi o que fez a diferença, e eu nunca vou deixar de falar disso, porque eu acho que a gente não joga sozinha, o grupo tem que estar ali com aquela conexão, e eu acho que todo mundo se ajudou, a energia tava muito boa, e a gente conseguiu fazer tudo o que a gente fez e treinou essa semana, e eu acho que nos momentos de decisão a gente conseguiu agredir bem no saque, fazer uma boa marcação de bloqueio para as atacantes delas também. Nicola falou no finzinho da primeira fase, quando as coisas não estavam dando tão certo, talvez fosse hora de administrar, recuperar energia, física também, a questão técnica ser ajustada, depois daquele descanso que a maioria teve lá contra São Caetano e esse joguinho contra o Praia, essas semanas, deu para recuperar bem? Ah, eu acho que com certeza, porque a gente vem de um ritmo muito pesado, a gente não descansa, né? A gente tá sempre ali às seis, e não só nós, mas as meninas também que estão ali no banco, mas eu acho que foi muito bom para a gente descansar e voltar com tudo nesse play-offs. E esse Fluminense é um bom adversário, vocês tiveram jogos duros na primeira fase, na primeira parte, como você prevê o jogo lá do Rio de Janeiro? A gente tinha certeza que ia ser difícil, eu acho que uma das quartas mais difíceis é a nossa, mas eu acho que a gente tem que entrar com convicção e entrar com a mesma postura que a gente teve hoje, e sabe que o jogo é na casa delas, então vai ter a torcida contra, mas a gente tem que usar isso como gás para a gente conseguir ganhar.